Hoje é dia de que? Hoje é dia de que? Sim, de Raptor e ali está a nossa primeira Olá, tudo bem? Tudo bem? Não! Beleza, tô bem, tô bem, galera, tô bem Vamos lá, me recuperei aqui Opa, eles estão muito juntinhos Ele já me viu, aliás O Jaijoon tá atento Ó, tá vindo o Jaijoon aqui, ó Ó o Jaijoon Deixa eu dar a volta Calma Ali, ó Toma, esse aqui já era, esse aqui já era Dribblei o Jaijoon Ah, não! Ah, ele apareceu do nada Maldito Jaijoon Minhas habilidades agora estão renovadas Melhores do que nunca Eita, nossa O Indiozinho jogou uma faca, velho Quando pegou em mim Pegou no meu amigo, aliás Aqui, ó Tá, eles estão ali, os dois juntinhos O que eu posso fazer? De repente eu posso distrair um Para chamar a atenção aqui do Indiozinho O Indiozinho O Indiozinho Toma, peguei Já era, já era, já era, já era Vai, pega, pega, pega Não! Tá, consegui escapar, beleza Consegui escapar Toma, Trapper Dei um peteleco nele nas costas Pronto Isso aqui é um Maia Sauri? Não sei, acho que não, na real Bom, enfim Pelo menos a gente conseguiu se alimentar Agora vai dar para voltar ali E pegar desprevenido de novo Vou tentar o Indiozinho Já que eu ataquei ele Não sei se ele se recuperou Aí, ó Boa, boa, boa Eles estão muito aqui dentro Os grandões não estão conseguindo entrar Toma Toma Morde de novo Isso aí Vai, vai, vai Ah, quase peguei, velho Quase, quase Olha o Indiozinho aqui Olha o Indiozinho aqui Olha o Indiozinho aqui Ah, não vai Help nada, amigo Help sim Isso é uma vergonha Olha só o que eu encontrei O Tirelossauro Rex Neon Ih, rapaz E aí, beleza Deu um gritinho para ele Nossa, vamos acompanhar Bora, bora, bora Vamos lá, Neon Vamos mostrar o que é que manda aqui Você não é tão bom assim Chegamos para causar o terror O Trapper está ali Vou junto aqui Vou dar a cobertura para ele Cavalaria está chegando Não se assuste Aí, ó Toma, o Cardotoro pegou Agora, agora, agora Ah, eu fiquei cansado Aí, peguei Ah, pena que só deu para dar uma Aí, pelo menos Acabei com ele Não, vou te salvar, Cardo Peraí, Cardo, relaxa Toma Oh, não, sai dessas Não Toma essa Isso é realmente impressionante Olha, olha, olha Toma Já era, amigão Aí, ó Foi engolido Boa Trabalha em equipe Bate aqui Ai, que maldade, cara Isso você faz É isso aí Opa, tu tentou me demorar Sai O cara tentou me demorar, velho Tu é louco Tu é muito louco Eu estou sedento de fome Vamos procurar mais humanos para nos saborear Bora Por aqui Tem um raptor E aí, raptor, beleza? Ali, ó Tô vendo já Tô chegando, meus amigos Aqui é a temporada dos raptores Bora caçar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, ó Toma Ah, peguei, velho Toma Vamos morder Pelo menos isso Olê Ó, o cara indo sozinho ali, ó Tá indo pra onde, amigo? Nossa, saltei muito longe Deixa eu ficar escondido aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, ele vai escapar Escapou Ah, não tem problema Vamos só esperar aqui Alguém sair Cara, tá cheio de gente, velho Olha isso Ó, tá vindo um Tá, pelo menos tem aqui os Toma Peguei Aí, ó Já era Já era e ninguém viu Ninguém viu Aqui Ah, qual? Peguei, velho Toma Tô mordido Tô mordido Tô mordido Tô mordido Tô mordido Caraca, foi pego Já era Caraca Caraca mesmo Caraca Aí, ó Toma Peguei Ah, salvaram ele Mas eu consegui escapar com vida Não Agora eu escapei Beleza Consegui fugir aqui com vida Rapto Come, 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 come Recupera, recupera, recupera Aí, beleza Nossa, derrubaram a cara ali Toma Aí, já era Eliminei Tomei uma explosão na cara Voltamos aqui agora Olha só Tá andando sozinho Ah, não Não Ah, socorro Piedade Sem piedade agora Sem piedade Eu tava tentando ser meio misericordioso Mas não vou ser mais Toma Vamos com o pibim, velho Não Piedade 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 Vocês são de sacanagem Vocês não correm Voltei aqui agora Mais aprimorado Melhor Super desenvolvido Vamos atrás Vou seguir esse raptor aqui Pra gente achar algo Aqui, ó Ó Toma Nossa, como? Ah, toma 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 Tá, pelo menos acertei ele Caraca Essa flera aí é sinistra Meus olhos Ai Corre Corre Olha só Ali, ali Toma Nossa Esse aí sofreu Também, né Foi brincar aqui no meio da nossa E pronto Olha só quem tá aqui Errei Ah E já era Só que eu tô preso Tá, ninguém viu Ninguém viu Belém Tá tranquilo Aí, ó Tô livre Bora pegar aquele cara ali no meio da galera Ah, já era Nem precisou Caraca Explodiu um treco aqui Aí, agora tá cheio Agora é nosso Tomamos aqui Agora é nosso Toma Que eu peguei Toma Já era, cara Toma Toma Nem sobreviveu Aí, ó Ah, quase Bora pegar Bora pegar Não deixa Não deixa Não deixa Ah, ele conseguiu acertar o nosso amigo piteira Ah, galera Ah Monstro não chora Eu notei que tem muito raptor por aqui Muito mesmo Olha só o cara da costinha aqui, ó Ó, ó, ó Aí, ó Ah, velho O cara acertou fogo bem na hora Quando o fogo pega a gente A gente não consegue acertar Tipo, não consegue pular, no caso Tá Deixa eu recuperar um pouquinho O raptor tá aqui do lado Tá indo também Bora, então Eu e tu aqui Aí, acabou Olha só Eu acho que os humanos venceram, infelizmente Pelo menos é o que parece Vamos botar fogo na galera agora É aqui na frente Olha, só tá vindo o cardotoro Mas já foi Já foi, meu amigo Já foi Ah Vai fugir agora? Ah, não adianta se espernear Aqui, ó Fogo, 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 fogo Adiantou sim Ele me acertou Não tô entendendo mais nada Sério Eu acertei muito fogo nele E o cara não caiu Ah Não deu pra salvar Maus, amigo Desculpa Desculpe Um aqui caiu Tem raptores por aqui Ah Vou correr Olha só aqui Ah Toma fogo Já era Ah Acertei? Não Tá, calma, calma Também não posso ficar parado Porque senão eles vão me acertar Deixa eu correr aqui pra um lugar Onde o pessoal tá reunido É melhor Pronto Perfeito Ó o carno passando Ó o carno passando Que tá ele Vou atrás dele Eu devia ter ficado ali dentro Mas não, né Eu quero ação mesmo Quase Passou perto essa Ó, tirando um soro Vem, tirando um soro Acertei Ah, vou ter que ir atrás dele Ah, pra que ficar ali dentro Não é escondido Eu preciso sim Ah Quase Toma fogo Ó o veneno Ai, corre pra dentro Corre pra dentro Aqui, pronto Tô seguro Pelo menos um pouco Tá, eu tô recuperando aqui agora Ali tem um raptor, ó Toma Quase pegou Lá tem dois, aliás Tá, vamos seguir pra cá Daí que eu pisei em cima do fogo ali Do veneno, quer dizer Mas dá nada Cadê o bicho? Toma aqui Ali, ó Toma Pegou ele? Ah, eu acho que não teve Teve sim, amigão Já foi capturado Corre pra cá Bora, bora, bora Nossa, tá tirando Tão fuzilando, piteira Ó o T-X Dois T-X Vem Vou peitar vocês dois Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Não vou falar nada A única coisa que eu vou falar é Bom, galera, a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertindo Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Valeu por terem assistido até aqui Até mais E tchau Fui Ô, cara Que divertido Levar no cara Sai Não E já era Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON